O Festival de Danças Folclóricas começa hoje lá em Blumenau. Cláudia Plete está lá e tem os detalhes para a gente. Fala, Cláudia Plete. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no ND Notícias. Olha, está acontecendo aqui atrás de mim justamente a cerimônia de abertura do Festival de Danças Folclóricas, que inclusive a gente vai mostrar para vocês. É a 15ª edição, o festival que está acontecendo. A partir de hoje até segunda-feira, então, aqui em Blumenau. Lembrando sempre, né, no palco oficial do evento, no setor 2 aqui da Vila Germânica. Serão 57 apresentações que acontecerão aqui nesse palco. Inclusive, essas apresentações já iniciam daqui a pouco. O pessoal agora está fazendo a abertura, dando umas palavras, mas daqui a pouco o pessoal já começa a se apresentar por aqui. A gente lembra que essa apresentação, esse festival que já está na 15ª edição, reúne o folclore de três regiões, 21 grupos, 10 etnias e 7 estados brasileiros são representados, então, aqui por esse festival, que inicia a partir de agora e vai até segunda-feira. Todo mundo se programa para esse feriado vir até aqui à Vila Germânica. Volto contigo, Márcia. Está aí, Cláudia Aplet, está feito com o convite. Obrigada pela participação. Boa noite para você. Obrigada pela participação.